Chegou, amor. Finalmente, a gente tá vivendo os dias que a gente tanto esperou, né? Eu orei tanto por você, mesmo sem te conhecer, quantas vezes imaginei como você seria, como eu te conheceria, o que a gente ia gostar de fazer junto. Pra minha surpresa, praticamente um ano depois de te conhecer, começaram a troca de mensagens toda hora, telefonemas todas as noites, mal sabíamos que iria dar certo. O meu amigo se tornou meu namorado. Dois anos se passaram voando e hoje eu tenho certeza que eu estou casando com o meu melhor amigo, que é com você, Júnior, que eu quero passar o resto da minha vida. Eu prometo que eu vou cuidar de você, assistir vários filmes com você, ir no kart, viajar pra onde der vontade, rir sempre das suas bobeiras. Sonhar junto de você, te encher de carinho, continuar orando por você, te amar e respeitar, te fazer um homem mais feliz. Que Deus me ajude a ser uma mulher sábia, que te edifica e ao nosso lar também. Não importa quais estações na vida passaremos, com Deus à nossa frente, eu estarei sempre do seu lado. Te amo. Na vida, nós podemos cair. Isso é, se isso acontecer, vocês saibam exercitar o perdão, a ajuda, o suporte. Porque eu sempre digo nos casamentos que eu faço, que um casamento feliz é aquele que busca Jesus pra solução de todos os seus problemas. Então, se houver uma queda, busquem Jesus, em oração, pra poder administrar o amor ao coração de um para o outro. Podem haver várias quedas, mas um sempre levanta o outro. Bom, eu tentei escrever alguma coisa, mas eu não consigo escrever, não consegui escrever, amor. Mas eu... Tudo aquilo que eu sinto por você, ele... Ele flui dentro de mim. E você me escolheu, eu tenho certeza que você me escolheu debaixo de muita oração. E eu sei que foi Deus que nos colocou um no caminho do outro. Foi uma coisa que a gente não esperava e foi acontecendo. E o sentimento foi brotando, foi crescendo. E a cada dia que passa, ele fica maior e maior e maior e maior. E eu tenho plena convicção de que eu tô fazendo a escolha certa hoje. Você vai me fazer muito feliz. Já tem feito. Essa menina mexe comigo, gente. E eu prometo também retribuir tudo aquilo que você tem feito por mim e ainda vai fazer que eu sei que a gente vai ser muito feliz. Porque Deus quer isso pra gente. Deus quer isso pra nossa vida. E eu te amo. Obrigado por ter aceitado cantar comigo. E vamos ser felizes juntos. Tá bom? Pode beijar a nuvem. Ela é sua mulher. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.